Música Bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas na sua versão interativa 2015 em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema hoje é parto humanizado e as suas implicações sobre a saúde do recém-nascido e a saúde da mãe. Bom, trouxemos para abordar esse tema o professor Sérgio Martins Costa, chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a professora Rita de Cássia da Silveira, que é chefe do Serviço de Neonatologia do Hospital de Clínicas. Sérgio, o que significa parto humanizado? Bom, bom dia professor Fleck, bom dia professora Rita. Parto humanizado, esse termo de humanização do parto, surgiu no final do século passado, início desse século, no sentido de se contrapor ao parto, digamos, artificializado, parto por demais instrumentalizado. é um movimento muito interessante, que procurou resgatar o excesso, diminuir o excesso de intervenções médicas no parto, recolocar o casal, o pai e a mãe, como o centro do parto, e como protagonistas do nascimento e não a figura do médico como protagonista do nascimento. foi um movimento muito importante, ele veio tentar diminuir esse excesso de intervenções que começaram na segunda metade do século passado, é importante a gente lembrar que esse excesso, digamos, a entrada do médico na assistência ao parto, foi responsável por uma diminuição importante dos índices de morbidade e mortalidade das mães e dos bebês, mas como todo movimento, ele tem um limite que ele começou a ser ultrapassado. O médico se tornou a figura mais central do nascimento e as intervenções começaram a ir além do limite tolerável, tanto que nós atravessamos, temos hoje índices de cesareana que ultrapassam no Brasil mais da metade do nascimento. Aí, esse movimento tenta resgatar isso, tenta trazer isso para uma normalidade. Como todo movimento, a gente acredita que esse movimento possa ser pendular, assim como houve o exagero de um lado, com excesso de intervenção preocupado na segurança, nós estamos agora com o pêndulo um pouquinho mais para o outro lado. Existe um movimento que talvez esteja com excesso de não intervenção, com riscos para a segurança da mãe do recém-nascido, que eu imagino que é isso que a gente vai debater. É interessante que quando a gente foca em parto humanizado, frequentemente, a gente está focando muito na relação da mãe com o recém-nascido. Mas é importante ver como é a relação do recém-nascido com a mãe e qual a sua segurança. Rita? A questão da humanização da assistência passa por um conceito, muitas vezes, errado nesse aspecto. que se pensa assim, ah, um parto no hospital, ele não é um parto humano, né, Sérgio? Ele não é um parto bem, que permita ao casal, enquanto pai e mãe, participar daquele nascimento e que o recém-nascido venha para a família e participe, o que não é verdade. O hospital tem condição, sim, de oferecer um ambiente seguro para o bebê, garantindo segurança com relação a diminuir os riscos de complicações do nascimento. E tem também condição de propiciar uma ambiência agradável para que, em sendo um nascimento, uma circunstância da natureza, seja humano, seja humanizado, permita à família interagir com o seu filho e seu filho ou filho interagir com a família. É essa a ideia, é essa a ideia tanto do serviço de gineco-obstetrícia aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre quanto do serviço de neonatologia. É trabalharmos juntos para dar segurança para a família, para dar conforto, para que tenha um neonatologista junto ali para qualquer intercorrência que venha a surgir e que o bebê possa interagir com a criança. É importante saber que o fato de se realizar dentro de um ambiente hospitalar não significa necessariamente que isso não tenha a humanização necessária. Vocês que têm bastante experiência nessa questão, vocês acham que o ambiente no hospital pode ser propício a essa questão da humanização? Ele pode? Há condição de se combinar o avanço tecnológico com a humanização? Porque a segurança está no ambiente hospitalar, nós precisamos trazer a humanização para o ambiente hospitalar. Essa é a chave da questão. Não há dúvida que isso é uma tarefa difícil. Espontaneamente isso não acontece. Se a gente lembrar da nossa formação, nós, obstetra, somos um braço, na verdade, um ramo como formação métrica da cirurgia geral. E a cirurgia é por definição, está no seu DNA intervenção. O que acontecia há algum tempo atrás? Há algum tempo atrás, primeiro as parteiras atendiam os partos em casa e as taxas de cesariana eram absolutamente excepcionais em alguns casos que iam para o hospital. Na metade do século passado, as parteiras continuaram atendendo os partos dentro de hospitais. O que ocorre no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, numa série de as parteiras treinadas atendem dentro dos hospitais. E essa mudança para dentro do hospital foi que diminuiu bastante a mortalidade. Quando o médico, o obstetra, assume sozinho essa tarefa toda, há uma tendência a realmente aumento de intervenção. Trazer, humanizar o hospital é a tarefa fundamental. O risco é o que está acontecendo hoje. Por exemplo, existe regulamentação no Brasil para a criação dos centros de partos normais, também fora do ambiente hospitalar. Isso foi uma regulamentação do Ministério da Saúde de 1999, agora modificada em 2015. em que podem ocorrer partos fora de hospitais, sendo atendidos sem a presença do pediatra e do obstetra. Isso é um fenômeno mundial, um fenômeno brasileiro. Nos Estados Unidos, aumenta em 9% ao ano o número de nascimentos fora dos hospitais. Isso é que nós, médicos, combatemos a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia Combate, como não seguro. Não importa o profissional que esteja atendendo o parto em si, auxiliando a gestante a ganhar o seu bebê, se é uma enfermeira, desde que ela seja treinada para isso, se é uma midwife ou uma obstetriz, ou se é uma obstetra. A segurança tem a ver com o local do nascimento. E humanizar o ambiente hospitalar é a meta que nós devemos perseguir, sem que para isso se abra mão de critérios importantes de segurança. Até porque a gente tem dados, professor Sérgio, bastante relevantes da literatura internacional, apontando para a importância da segurança do ambiente hospitalar humanizado como a melhor alternativa para os desfechos do recém-nascido, para a segurança do bebê. Por exemplo, um estudo grande, lembra, realizado de 2007 a 2010, se não me engano, nos Estados Unidos, quase 14 milhões de nascimentos, ou seja, um volume enorme, apontou que o parto, em centro de parto normal, fora do hospital, aumentou, dobrou, mais do que dobrou o risco de morte para o recém-nascido. Morte para o bebê. Vejam bem, uma situação bonita para ser agradável, um bebê nascendo de tempo certo, a termo, como a gente diz, morrer por estar no local inadequado. O país que tem a experiência mais tradicional, um país organizado, de primeiro mundo, que sempre foi muito citado como um país modelo para partos não hospitalares, é a Holanda. A Holanda tem um sistema organizado, tem um sistema de registro muito confiável, e eles há muito tempo fazem partos em pequenas unidades, centros de partos normais ou domiciliares, em gestantes de baixo risco, atendidos por parteiras, e as gestantes de alto risco são atendidas nos hospitais pelos médicos. Agora foi publicado, se eu não me engano, no Lancet, um estudo em que eles resolveram buscar esses registros para atestar que esse sistema era um sistema seguro. Então eles pegaram 37 mil gestantes a termo, quer dizer, não tinha prematuro, nada, e compararam os desfechos dos bebês das mães de baixo risco, que eram atendidas fora dos hospitais, com os desfechos dos bebês das mães de alto risco atendidas nos hospitais, pelos médicos. O que ocorreu? A mortalidade desses bebês foi quatro vezes maior. A necessidade de utilização de UTI neonatal foi três vezes maior. E eles, no final, se diziam espantados, e nós temos que rever o nosso modelo. Esse é um estudo muito importante, porque é um estudo que avaliou uma realidade como ela funciona num programa institucional. Nos Estados Unidos tem um sistema de saúde mais liberal, lá é um sistema de saúde organizado. É assim, tem que ser assim. E eles tentam dizer, nós temos que rever o nosso programa. E parece que uma das coisas boas de ser um país não desenvolvido é a gente aprender com os países desenvolvidos. E no atalho. Nós não vamos agora implantar, e essa é a nossa preocupação, um sistema que tem se mostrado ineficaz, depois de mais de 30 anos de funcionamento na Holanda. A Holanda, há tempos, num congresso, conversando com um obstetra holandês, e ele me disse, olha, até esse programa ter começado, esse programa começou lá pelos anos 70, 80, na Holanda, nós tínhamos a menor mortalidade perinatal da Europa, era a menor que a Alemanha, a menor que a da Inglaterra, hoje nós temos os piores índices. Nós temos que rever o nosso sistema de funcionamento. Nós agradecemos muito a atenção que vocês estão dando a esse programa, e salientar que o Sérgio e a Rita vão estar à disposição, durante uma semana, para responder perguntas, e também ouvir os comentários sobre esse assunto tão importante como o parto humanizado. É importante salientar que o parto humanizado deve ser feito em ambientes hospitalares. Nós temos que trazer para o hospital as condições que vão ao encontro das necessidades afetivas da mãe e da criança. Em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção de todos. Até a próxima semana.